Olá, meus amados amigos intercambistas de todo o Brasil, saudações! Nesta sexta-feira, 15º dia de janeiro de 2021, 3h30 da tarde, eu sou Marcelo Toledo, proprietário da MTV Intercâmbios, uma empresa que há 23 anos, desde 1988, ajuda os brasileiros a conseguir um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado no exterior. Entrou uma vaga super legal agora, para uma cuidadora de criança, essa é a mamãe, olha só que vaga legal, me deu até vontade de eu me aplicar para essa vaga. Uma família de três pessoas está procurando uma babá, Eles trabalham e vivem entre 50% do tempo em Saratoga Springs, Nova York, e 50% no Caribe, na Ilha das Bermudas. Vamos viajar na viagem? Então, olha só que legal, né? Essa aqui é a Saratoga Springs, é uma cidade localizada em Nova York, é uma população de 26 mil habitantes, agora está 3 graus lá, está friozinho. Então, você vai morar 50% do seu tempo aqui em Nova York, e 50% aqui no Caribe, na Ilha do Caribe. E vamos viajar nas imagens, viajar na viagem. Esse é o Caribe, olha que triste, olha que triste, metade da sua vida, do seu tempo, você vai passar no Caribe, e metade do seu tempo, você vai passar em Nova York. Vamos ver as imagens? Vamos viajar na viagem, aqui, olha. Então, olha as suas casinhas, olha aqui, você que mora no interiorzão do Brasil, olha a mudança de vida que pode acontecer com você hoje, agora já. Eu estou com o e-mail da família, estou com o telefone da família, para você já falar diretamente com ela, caso você queira ter essa oportunidade profissional. Vamos lá, então. É uma grande oportunidade para uma jovem altamente motivada, que busca desenvolver sua carreira e trabalhar como babá, e, às vezes, ajudar no planejamento das atividades familiares. Mamãe e papai são empresários, estão procurando um pai de mãos extras, para cuidar do seu filho recém-nascido. A família também viaja com frequência para outros lugares europeus, em particular Zurique, na Suíça. Está bom para você ou não está? Você acorda, você vai dormir em Nova Iorque, acorda no Caribe, e depois vai para Zurique, na Suíça. A família é multilingue e fala inglês, alemão, francês e italiano. Está procurando uma babá amorosa e focada no desenvolvimento para ajudar a criança a atingir todos os marcos e desenvolver suas habilidades no idioma inglês. Isso porque a criança é recém-nascida. Além de todas as tarefas do berçário, a função incluirá se envolver com ele, se interessar por livros, brincadeiras, independentes, atividades ao ar livre. Mamãe trabalha de quatro a cinco dias por semana, quando a babá ficará responsável durante esse período. O pai é empresário, fintech. Fintech é a empresa ligada à parte financeira. Depois você dá um Google aí para pesquisar que tipo de empresa é isso aqui, que é fintech. Trabalha durante a semana no escritório e em casa, e também terá tarefas organizacionais. A programação pode incluir fins de semana, e seus dias de folga serão compensados durante a semana. Seus deveres, cuidar da criança, limpeza, lavanderia, quartos e áreas de recriação infantis. Viajar com a família, ah, que triste, né? Não, até o seu dever, viajar com a família. Preparar lanches e refeições saudáveis. Divertir a criança com atividades adequadas à idade. Os requisitos de você, candidata. A família está procurando para uma babá viva e dinâmica, que tenha um bom conhecimento de todos os marcos do desenvolvimento e seja altamente eficiente e organizada, com uma atitude que posso fazer. Experiência prática com crianças, rotina são desejáveis, carteira de motorista é essencial. Então, é para essa família que você tem que saber dirigir. Habilidades adicionais desejáveis na candidata. Ser capaz de organizar a agenda da família, atitude do representante corporativo para reuniões que ocorrem em casa. É capaz de reescrever relatórios em inglês. O salário total, 3 mil dólares. 3 mil dólares. Vamos ver a cotação do dólar hoje? Vamos perguntar para o tio Google. Cotação do dólar hoje? Que é 5,28. Então, vamos lá. Vamos lá. Na calculadora, 5,28 vezes 3 mil dólares, igual 15 mil reais, a sua remuneração para esta família. Por mês dos quais o valor líquido é 1.500, como o salário de 1.500 é fornecido por meio de acomodação em casa em Nova York, bermuda, despesas com alimentação, voos para a bermuda suíça, e também extras adicionais serão cobertos e um carro fornecido. Ou seja, vai na sua mão, só 1.500. Então, a proposta financeira não é tão boa. Nós temos coisas melhores. Só que o projeto, o pacote é interessante. Então, dá para você curtir lá por 3 meses, 6 meses. Vai conhecer um pouquinho. Vai conviver com essa família de alto padrão aquisitivo. Alojamento. O alojamento é muito bonito, com quarto e banheiro. Chuveiro. Por favor, compartilhe o seu currículo e envie as fotos. Aí nós temos com o e-mail da família. Já mandamos, já mandei alguns currículos para esta família das nossas clientes. E você, caso queira ter a mesma experiência, esse tipo de férias remuneradas no exterior, que eu gosto de chamar intercâmbio remunerado, é isso que a gente faz. Então, você tem que entrar em contato conosco, mandar o seu currículo através do nosso site, intercâmbio.tv.br. Aqui é o nosso Instagram, arroba intercâmbio grátis. Grátis por quê? Você não paga moradia, não paga refeição, não paga alimentação. Na maioria dos casos, a família concorda em patrocinar, em pagar passagem aérea. Então, você não tem proposta igual a minha em qualquer agência de viagens no Brasil. Duvida? É só você ir na esquina da sua casa, procurar uma agência de viagens e falar, quero ir para o exterior com tudo pago. com emprego, com moradia, tudo. Eles vão rir na sua cara. Nem eles, porque eles cobram uma fortuna para vender, senão eles não ganham a comissão deles. Aqui o intercâmbio é grátis, com todos esses benefícios que você está vendo. Você vai ficar surpreso com a nossa eficiência, porque nós sabemos como mandar o seu currículo. Nós vamos fazer um dossiê internacional da sua ficha, quando, a hora certa para mandar, onde e para quem mandar o seu currículo a 23 anos. Então, se você quer acertar no alvo, no início da sua carreira internacional, você está falando com a pessoa certa. 23 anos de experiência, ajudando mais de 8 mil clientes a realizar este sonho. E como é que funciona a MTV Intercâmbio? É muito simples. Ou você compra nossos cursos e ganha o agenciamento, ou você compra apenas o agenciamento. Nós cobramos uma pequena taxa de adesão para te levar a sério, para começarmos o projeto, e depois o grosso do nosso lucro, 99% do nosso lucro, digamos assim, vem após a sua contratação. A gente cobra 5% do que a gente consegue para os nossos clientes. Então, você pensa aí se é justo ou não, se é válido ou não, e você receber mastigado no seu e-mail todas as vagas. Esse aqui é o nosso curso de inglês. Quem compra o nosso curso, ganha a mentoria, ganha o agenciamento, até ser contratado. Eu vou mandar na sua casa três livros, três CDs. Vamos instalar no seu celular um aplicativo, também do nosso método, para você ir estudando. E você vai estudando diariamente e eu vou cuidando da sua contratação também diariamente. Legal? O que mais que eu tenho aqui embaixo para falar para você? Esse aqui é o curso nosso de cuidador de crianças ou idosos. Você que não tem experiência na área, você precisa desse curso. Esse curso te consegue duas coisas. Primeiro, consegue a sua contratação mais rápida e o segundo, uma maior valorização do seu salário. Essa aqui é a nossa amada cliente Adriana Rios. Essa foi a última foto que nós recebemos. Nós postamos o curso. Ela é do litoral sul de São Paulo, da cidade litorânea de Cananeia. Ela comprou o curso, ganhou a mentoria, ganhou o agenciamento. E se você acha legal o que nós fazemos, mas não pode viajar agora ou não quer, mas gostaria de ser meu sócio, meu representante na sua cidade, no seu estado, nós temos oportunidades de franquia. Olha, hoje, em Jundiaí, onde estou falando agora, fica a matriz da empresa. E Lorena, Campinas, Sorocaba, Itu e São José dos Campos são unidades franqueadas. Então, eu tenho um franqueado responsável por essas cidades, que está lucrando junto comigo bem mais do que lucraria dirigindo um Uber. Uber é fria. Quanto dá por mês? Um motorista do Uber que ganha, que a gente viu ontem, dá R$ 5 mil por mês, trabalhando que nem um camelo, correndo risco, percorrendo perigo. É só você abrir as páginas policiais, programa de televisão e tudo mais, todo dia tem algum motorista assaltado ou assassinado. Então, eu não acho um bom negócio dirigir Uber. Nós temos uma solução. Então, a nossa franquia é mais segura e lucrativa do que dirigir Uber e os demais aplicativos. Está aqui na própria Revista Veja, Corrida Contra o Prejuízo. Isso aqui é só você pôr na ponta do lápis, quanto você está ganhando por hora, todo o risco, desgaste do carro, seu desgaste mental e tudo mais. Ainda mais, é um bocado risco, né, de pegar o Covid. É um entre-sai de gente no seu carro o tempo todo. E aqui, o seu carro vale o dobro da tabela FIP na troca pela nossa franquia. Muita gente tem, não tem o dinheiro, mas tem um carro parado na garagem que possa investir em outro negócio. então essa é a nossa proposta, que o seu carro vale ouro, que o seu carro vale o dobro da tabela FIP na troca pela nossa franquia. E lembre-se sempre, o propósito da nossa empresa é ajudar os nossos clientes e ajudar também os moradores de rua. Pelas minhas contas, em média de 100 cobertores por mês, nós doamos para os moradores de rua. Então os meus clientes são convidados a doar cobertores ou alimentos para moradores de rua e eu troco isso por um grande desconto para os nossos clientes. Essa aqui é a nossa cliente, Clarice Martelo. Ela mandou a foto para a gente fazendo a sua doação. Então, quando eu falar ao preço do nosso agenciamento, você falar Marcelo, eu vou fazer a doação de cobertor, que desconto você me dá, que incentivo você me dá, você vai ficar surpreso com a proposta que eu vou te fazer. Acredito de coração que nós podemos, existe o vírus do bem, nós podemos espalhar também esse vírus do bem, porque o vírus do mal a gente já sabe como ele é forte, né? Mas o vírus do bem pode ser mais forte ainda. Então era esse o recadinho, espero que você tenha gostado e espero de coração que novos caminhos se abram em sua frente, de preferência no exterior, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho nos seus campos para semear boas sementes em sua mente e em seu coração, que o vento sopre suavemente nas suas costas te empurrando para frente e que Deus, Alá, Jesus, Buda, Maomé, enfim, todo mundo que for do bem lhe guarde e lhe proteja na palma das suas mãos. Eu sou Marcelo Toledo, proprietário da MTV Intercâmbios e é isso que eu faço, eu ajudo os meus clientes a conseguir no exterior um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado. Isso é isso que você quer, isso é isso que você procura, então você achou. Fale comigo agora pelo WhatsApp 95047 2557. Fala diretamente comigo e eu vou tirar todas as suas dúvidas. Gratidão imensa, até o próximo vídeo, Alvaga.